E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jaturo, trazendo mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje vamos abrir essa nova coleção de figurinhas que eu encontrei na banca aqui perto de casa Que são as novas figurinhas de FIFA 365 Quem não conhece, todo ano lança essa coleção aqui Que são como se fosse um álbum especial com os melhores jogadores da última temporada Como vocês podem ver aqui, ele é a versão 2023, então vai ser referente aos grandes jogadores da temporada 2022 e 2023 Acredito eu Esse daqui é uma edição especial, como vocês podem ver Que ela vem em 7 figurinhas Normalmente vinha 5, mas agora com essa edição especial aqui veio 7 Como vocês podem ver aqui, The Gold World of Football E o valor do pacotinho são 5 reais 5 reais para 7 figurinhas, eu achei um valor até razoável Menos de 1 real por figurinha Então vamos abrir aqui e ver como são as figurinhas Pelo que eu vi, um pouco de pesquisa que eu vi, vem muito brilhante Tem muitas figurinhas bonitas E eu espero que eu consiga tirar bastante figurinhas bonitas para mostrar para vocês Então vamos lá com o nosso primeiro pacote Então não destruir, porque eu queria guardar um pacotinho na minha coleção Então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de um jeito que não destrua muito o pacote Vamos lá Vai daqui para o canto Ok Consegui tirar aqui Mas o pacotinho não ficou muito bom não Quem sabe no próximo Então deixa aqui de lado As figurinhas que vocês podem ver são grandes Olha como elas são grandes Como eu disse, vem 7 figurinhas Aqui Então vamos lá Focou 1, 2, 3, virou Começamos aqui com os jogadores do Tottenham O Bentancur e o Bissoma Acho que é assim que é a pronúncia Aqui os jogadores do Tottenham Bem legal aqui É uma figurinha dupla E aparentemente aqui você consegue destacar aqui no meio Então é dois jogadores por figurinha Legal, curti Próxima figurinha Tiramos aqui o Camavinga e o Ceballos Jogadores do Real Madrid Dois jogadores muito bons Digo de passagem Bem legal Próxima figurinha Nossa, essa aqui já é uma brilhante tripla Que é o Gnabry O Mané e o Sané Jogadores aqui do Bayern de Munique E olha que bonito Muito bonito, hein Olha Você pode ver aqui a divisória Infelizmente eu ainda não tenho algo Então eu não sei como Essas seguras seriam coladas no álbum Mas achei muito bonita Muito bonita mesmo Vamos pra próxima Tiramos aqui dois jogadores Infelizmente eu não sei que time é esse É o Flores e o Marques Infelizmente eu não sei Que time é esse aqui Mas bem legal aqui Próxima figurinha Tá até virada aqui São jogadores aqui do Milan Que é o Florenzi e o Theo Hernandes Que jogadores do Milan Bem legal Como vocês viram Vem mais uma brilhante, né Que é o escudo aqui Do Manchester United Vamos falar certo, né Manchester United Aqui aparentemente São campeonatos ingleses, né Que ele tem 58 E aqui são os mundiais, né Que são 8 Seriam isso, né O Champions League Acho que é isso, né Mas é bem legal O foil Olha que foi bonito Bem um 3D, né Com as palavras panini Curti, gostei E a última figurinha desse pacote São os jogadores aqui do Grubi Gruge Acho que é assim que é a pronúncia Do time Que é o Boi Boiata E o Clinton Mata Acho que é assim que é a pronúncia Bem legal, hein Curti Gostei dessas figurinhas Gostei Vamos lá abrir o segundo pacote Vamos ver se eu consigo Melhorar aqui a abertura Pra poder pegar os O pacotinho pra mim Tentar não destruir aqui Acho que esse aqui ficou melhor, hein Tô achando que esse aqui ficou melhor Vamos ver se eu consigo tirar as figurinhas Ah, tirei Ah, esse daqui ficou melhor Tá com um pequeno rasguinho aqui em cima Mas ficou bem melhor do que o outro, né Então esse aqui eu vou guardar Então vamos lá Posicionar aqui as figurinhas Ok Então vamos lá Tiramos aqui o estádio do Olimpique de Marseille Acho que é isso, né Tá meio desfocado aqui Eu não sei se é por causa da câmera Deixa eu ver aqui fora da câmera Não Tá meio desfocado aqui também Aqui o símbolo Mas eu acho que aqui é do Olimpique de Marseille, né Aqui o estádio deles Muito bonito, hein Bonita figurinha Vamos pra próxima aqui Tiramos aqui o mascote do Atlético Mineiro Mas não sabia não que tinha times brasileiros no FIFA 365 Sabia não, agora Me surpreendeu Que é o mascote do Atlético Mineiro Bem legal Próxima figurinha Tiramos aqui jogadores do Porto Que é o Bruno Costa e o Eustáquio Aqui, bem legal Próxima figurinha Tiramos aqui mais três jogadores daquele time que eu não sei qual é Aqui Figurinha tripla também Muito legal esse estilo de figurinhas, né Com vários jogadores em ação, né Gostei Próxima figurinha Até virada aqui Vamos ver Opa, tiramos aqui três do Barcelona, hein Lewandowski O Ansu Fati e o Rafinha Os três da área de ataque ali do Barcelona, né Curto muito o Lewandowski Rafinha também Ansu Fati, ele começou bem no Barcelona Mas ele se contundiu muito, né Então ele não tá tão em alto nível, né No momento Mas ele também joga bastante, bastante Joga muito bem também Bem legal aqui Próxima figurinha Tiramos aqui, esse aqui é do Valência Acho que é Valência, né Se eu não tô enganado Que é o Pino e o Chouze Samuel Chouze Acho que é assim que eu pronuncio, né Bem legal E a nossa última figurinha é uma brilhante Tiramos Aqui o O brasão do Tottenham Olha, bem legal, hein E eu acredito que não seja É Champions League esse daqui, né Porque se eu não me engano O Tottenham não tem Champions League, né Se tiver, eu acho que é uma só Ou não tem nenhuma Agora eu tô em dúvida Né Que até quando ele O Lucas Moura Levou o Tottenham pra final Foi um É, eu acho que ele não tem mesmo, né Quando o Lucas Moura Levou o Tottenham pra final Foi a primeira vez que ele chegou Numa final, né Que ele perdeu pro Chelsea Se eu não tô enganado Né Então eu preciso ver O que significa esses Esses símbolos aqui Mas muito legal aqui Nossa última figurinha aqui Do FIFA 365 Tá difícil falar FIFA 365 É o brasão aqui Do Tottenham Muito legal, hein Curti Então é isso, pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando a novidade, né Que é as figurinhas aqui De FIFA 365 Da temporada aqui 2022-2023 Né Edição aqui especial Com sete figurinhas Curti muito As figurinhas Vou ver se eu consigo o álbum E se eu conseguir o álbum Trago aqui pra mostrar pra vocês Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o J-Turbo E até a próxima